Aparecendo pra vocês hoje, meus amores, pra mostrar essa loja maravilhosa que tem novidade praticamente todos os dias, envia pra todo o Brasil e é especialista em moda feminina. E o legal é que aqui você consegue escolher a cor, o modelo da forma que você quiser. Já estou com um aqui na minha mão, tá? Especialista em cropped, tem de todos os modelos que vocês imaginarem. Shortinho também, tudo de altíssima qualidade. Mas antes de continuar falando, quero apresentar pra vocês a minha parceira que vai me ajudar hoje. Oi pessoal, meu nome é Susan, eu sou vendedora aqui da Baima e a gente vem mostrar todos os produtos pra vocês. Isso mesmo, e olha só o tamanho desse estoque, tudo preparado pra atender todo mundo. E aqui uma equipe linda, gente, só esperando vocês pro atendimento, todo personalizado, tá? Agora vem entrando aqui conhecer um pouco. Aqui você pode fazer ligação, videochamada que você me contou, né, como que funciona. Isso, todo cliente que tiver algum receio em fazer pedido com a gente, a gente oferece chamada de vídeo. Pra você conhecer a loja, conhecer o estoque e ficar tranquilo e fazer sua compra com a gente. Passar segurança, né? Tem muita gente com medo de golpe, né? Pode usar as fotos de vocês também, viu pessoal? Entra aqui pra conhecer um pouco, olha só o tamanho desse estoque. Tudo isso aqui, ó, é novidade, tá? Só esperando você chamar no WhatsApp pra fazer o seu pedido. E o legal é que além das vendedoras, aqui também tem um catálogo todo personalizado que funciona 24 horas. Você pode comprar dia de sábado, dia de domingo, comprar de madrugada, comprar a hora que você quiser que o catálogo está disponível. Agora vamos começar mostrando aqui, porque aqui tem peças a partir de quanto, Susan? R$17,00. Gente, é muito barato, viu? R$17,00. Agora você pode começar mostrando as peças. Tá. Vou mostrar um pouco pra vocês dos croppeds. A gente trabalha com vários tecidos, tem tricô, tem deoprene, tem suplex. São croppeds com acabamento perfeito. A gente tem muitos com bojo, aplicação de zíper, tá? Tem variedade de cores. A gente colocou um pouquinho indicada pra vocês aqui, ver a variedade que tem. Tem aplicação de trança na corrente. Esse aqui vai ser quanto? Esse aqui tá saindo a R$18,00. Olha, R$18,00. Todo personalizado, tá, gente? Muito lindo. E esse tecido aqui deixa bem encorpado, veste super bem. E aqui o bom é que trabalha com variedade de tecidos também, tá? Nós temos esse aqui que já é todo no suplex, esse, né? Isso. Olha, suplex, gola alta. Olha a costura e o acabamento, tudo perfeito. Aqui na frente tem um transpassado. O melhor de tudo é que já vai com bojo. Pra mulher que não gosta de usar sutiã, não vai ter problema, né? Não. E esse é quanto, esse? Esse tá saindo a R$20,00. Olha, R$20,00 pra você viver na sua cidade aí de R$49,90, tá? E aí aqui tem também tricô, né? Isso. Esse é de R$17,00. Olha, R$17,00 tricô. Lembrando que esse tricô, ele estica bastante, tá? Então vai vestir aí um R$38,00, um R$40,00. Tá parecendo pequenininho aqui? Mas olha só a surpresa, viu, gente? Veste super bem. E aqui é uma blusinha. E fora que essas blusinhas assim, regacinha, tão em alta demais, né? É, a gente tem desde o básico ao mais trabalhado. Tem os croppedzinhos também aqui, que a gente trabalha de manga longa, de R$28,00. Ah, esse é sucesso pra festa, moda balada, né? É, esse é o famoso Juliette, que a gente trabalha aqui de manga longa, apenas R$28,00. Tem toda uma coleção. Esses aqui são no preto e branco. Ah, já é diferente aqui a parte da frente. A gente tem uma costura, estilo um bico também aqui na frente, né? Isso. Fica muito legal. O bom é que aqui você pode montar o seu look completo, porque além de vários croppedz, também tem shorts. Olha só, esse modelo vai ser quanto esse? Esse vai ser R$18,00. Olha, R$18,00. E mostrando a parte de dentro do acabamento também. Então a peça que você pode comprar de R$18,00, vender aí de R$39,90, R$49,90, né? Isso. Que vende super bem e ganha mais de 100% em cima. E esse modelo aqui? Ele é muito bonitinho, né? Esse. Ele tá R$18,00 também. Olha, R$18,00. Tem esse detalhe nas manguinhas. Detalhe que a manguinha é toda de babadinho, super diferente. E todos que nós estamos mostrando tem variedade de cores e você pode escolher a cor aqui na Baima Modas, tá? E esse aqui? Esse é o nosso cropped Jack. Ele tem bojo, ele é no suplex, ele tá apenas R$20,00. Gente, esse aqui você pode fazer uma amarração na parte de cima do pescoço. Fica lindo demais. Dá um destaque também nos ombros, né? Fica perfeito. E tudo aqui veste muito bem. Agora, esse tá muito bonito, né? Com o shortinho que tem aqui fica lindo demais. Também já vai com bojo. Olha só, esse vai ser quanto? R$20,00. R$20,00. E você pode falar desses agora? É, esse aqui é o canelado 3D. É um dos tecidos que a gente trabalha também de R$20,00. Esse é da coleção nova já. Tem variedade de cores. Tem também esse X-Princesa, que é um de manguinha que a gente trabalha. Ele é no suplex, ele tá apenas R$20,00 também. O bom é que tem de alcinha, tem de manguinha, tem pra amarrar no pescoço, tem de todo tipo. Tem de tomada que caia. Esse aqui também, olha, o outro estilo vai ser quanto? Esse é o Luna. Ele tá R$18,00. Olha, R$18,00 em variedade de cores. Também temos com babadinho. Gente, e nós estamos mostrando aqui uma pequena parte, mas no catálogo essa loja tá muito cheia, né? Tem mais de 160 produtos. São produtos variados lá no catálogo. Então, não é nem pra vocês reclamarem. Ah, só tem isso. Não tem nem como dizer, né? Porque não tem. Tem muita opção. Olha, outro estilo. Esse aqui tem tipo um atal aqui na frente. Pra dar um charme também na hora de vestir. Dá uma modelada no corpo, né? Isso. E a gente trabalha com vários outros produtos também. Olha, mais uma opção. Agora nós vamos pra essa outra parte aqui. Agora pode falar dessa parte, Susan. É, aqui a gente tem os conjuntos no canelado 3D. Quero mostrar esse aqui, não tomara que caia, que ele é bem bonito. Essas duas peças por R$75,00. Ele é short e saia. Pra vocês verem. Ah, deixa eu levantar, gente. Que isso. Esse aqui, olha, tá muito lindo. Esse vocês precisam tirar print, enviar no WhatsApp da loja, que vai vender muito rápido. Tem qualidade. E esse branco tá perfeito, mas tem outras cores também, né? Aí a gente tem ele em outras cores e também tem outros modelos. Esse aqui com franja, que também... Ah, esse já muda. Olha só o modelo desse. Então você pode escolher do jeito que você quiser. O preço deles vai ser qual? R$75,00. R$75,00. Mas olha a qualidade, gente. A qualidade incrível. Muita gente compra aqui. E o legal é que tá tendo muita festa, muito show, né? E o pessoal compra bastante. Principalmente essas cores. E eles vendem as cores que estão super em alta, tá? Olha esse daqui. Tá lindo, né? E todas essas peças vão ter fotos pra vocês estarem usando material de Marte na loja de vocês. Pode estar postando tudo pra estar revendendo aí as nossas peças. Detalhe que são fotos profissionais, tá? Olha só, entregando sempre o melhor pra vocês. Tem foto, tem vídeo. Tem o Instagram da loja pra vocês seguirem e acompanhar todo o trabalho aqui da loja Baiman. E as calças também, né? Que não pode faltar. A gente trabalha com calça na alfaiataria. Tem a opção de cor e de modelo. Essa aqui é a famosa Zara, né? Ah, tem a famosa Zara, que é a inspiração. Tem essa aqui que já vai com cinto. Essas são sucessos, gente. Essas vocês precisam ter na loja de vocês. E o bom é que você não precisa sair daqui pra comprar em outro lugar. Porque aqui vocês viram que tem um pouco de tudo, né? Tem de modinha. Tem, assim, essa moda mais social. Que tá usando bastante. Já vai com cinto essas, né? Sim, essa já acompanha o cinto. Agora, essa aqui é sucesso em vendas, né? Essa é a calça Duna. Essa não pode faltar não, viu, gente? Olha que linda. E detalhe que eu tenho algumas daqui da Baiman, dessa aqui, gente. E elas duram bastante. A costura é toda reforçada. A modelagem também é muito boa. Serve direitinho, tá? Vocês vão gostar bastante dessa. Também em outras opções de cores. Sim, tem várias opções de cores. E também a gente tem toda uma coleção no courino. Agora, esse é sucesso, viu? Tem short e tem sainha. São vários modelos. Tem com cintinho. Tem o short Zara também. Inspiração Zara no courino. O bom é que tem a saia e tem o short, né? Olha só. E tem muito modelo, viu, gente? Geralmente, algumas lojas só trabalham com um ou dois. E aqui tem muita opção no courino também. Vocês vão gostar bastante. Olha só que lindo o destaque da costura aqui na frente. E o preço delas? Tá a partir de R$35,00. A partir de R$35,00. Essa aqui com zíper. Olha só o destaque. Perfeito demais. Tá pronto só pra colocar o crop. Já bota, né? E curtir a festa, gente. E agora? Aí tem as calças também, que a gente só tem elas no preto. Mas ela já é uma coleção mesmo pensada. Esse tecido aqui, ele é o flanelado. Tem essa aplicação de cirrer nela. Essa aí estica um pouco, né? Estica bastante. Estica, veste muito bem. E tem tamanho, a gente não falou, né? Essa parte de calça, short. Todas vão ter tamanhos. PMG, alguns até o GG também. Olha! E o melhor é isso também, então, né? Olha só a calça. Você pode comprar aqui no G também. Vai mudar o preço das calças? Tem de R$45,00 até R$55,00 nessa parte, dessa coleção aqui. Vai variando, mas no catálogo tem tudo explicado. Tem esse outro estilo. Essa aqui é R$45,00 que você tava, né? E essa outra? Pode mostrar ela, então. Essa aqui, ela tá R$50,00. Não, e essas calças, elas vendem muito. Elas vendem essa aplicação aqui de zíper. Elas vendem bastante, porque pode, além de sair pra festa, pode também ir pra trabalhar, passar o dia todo usando. O pessoal gosta muito. E é muito confortável, né? Isso. E é que vocês usam também, né? A gente usa. Olha só, gente. Não, imagine trabalhar aqui. Toda semana chegando novidade, você querendo levar uma roupa. Isso. E o interessante é que os croftzinhos, eles vão vestir do R$36,00 ao R$42,00. Eu visto R$44,00. E eu tenho uma boa parte dos crofts que me vestem, fica bem legal. Veste super bem, né? Isso. E o pedido mínimo aqui, como que vai ser? O pedido mínimo de 10 peças pode ser variado em todo o catálogo. Você pode pedir tanto variado na cor, quanto no modelo, tá? 10 peças é o pedido mínimo. Gente, olha só. Shortinhos também no alfaiataria. E o tamanho que vai ter desse? PMG e GG. GG vai ter também do short. Olha, muito legal. Eles também vestem super bem. E fora que é uma peça que vende sozinha, né? Essa aqui vende muito bem. E tem outro estilo. Olha esse modelo também, com zíper na parte de trás. Tudo de muita qualidade aí pra vocês. Aqui também nós temos a equipe do estoque, que separa, que olha tudo pra ir tudo certinho, né? Isso. Controle de qualidade. A gente passa tudo por uma conferência. Os meninos separam, conferem tudo bonitinho. Olha, com cinto também. Tudo que nós estamos mostrando, só lembrando que tem opções de cores. E aqui, gente, tem muito mais. Olha só, nós não mostramos esse modelo. Tem tanta coisa entre cor, que nós não vamos conseguir mostrar tudo também, né? É, a gente também tem uma coleção toda no Paitê, que a gente não separou. Mas a gente tem bastante modelo. Esse aqui é um vestidinho que a gente já trabalha. Ah, e tem muito vestido aqui também, né? Tem, tem vestido. Eu comecei o vídeo com um vestido, né? E tem esse outro aqui também, que é no Canelado 3D, a aplicação de... Não, imagine só no corpo esse vestido, né? Ele fica muito lindo, ainda estica bastante, tá? Então vai vestir super bem. E agora, como que funciona a forma de pagamento aqui da loja? Tá, a forma de pagamento. A gente aceita PIX, transferência bancária, cartão de crédito. Sendo que no cartão de crédito vai ter uma taxinha. Não, mas tá fácil demais comprar aqui, né? Pedido mínimo baixo. E você pode parcelar aí no cartão de crédito, gente? Só não compra quem não quer. Agora, vem aqui conhecer o pessoal do estoque também, porque a loja tá recheada de novidade. Tudo isso aqui, ó, chegou agora, né? É, chegou agora. Tá conferindo da coleção nova. Então vem pra cá, confere. Daqui vai pras prateleiras. Da prateleira vai pra sua casa. Pra sua loja. Agora, entra aqui, vem conhecer um pouco. Como que funciona essa parte? Tá, aqui a gente faz a conferência da mercadoria. E aqui no fundo é a separação dos pedidos. Aqui a gente tem uma equipe que vai separar o seu pedido. Tanto garantir pra você a cor e o modelo que você escolheu. A gente filma a separação dos pedidos pra garantir pra você que foi tudo certinho. A gente faz a embalagem aqui no fundo também. Vai tudo bem organizadinho. E o bom, pessoal, aqui, ó. Nós mostramos em calça, né? Esse aqui é o estilo Zara. É o estilo Zara. Estilo Zara. Só que, olha só, esse modelo, ele veste super bem. Você não pode deixar de ter na sua loja. Tem que levar porque vende super rápido. Lembrando que aqui ela envia pra todo o Brasil. Entrega grátis na região da 44, né? A gente tem o rapaz, que é o Souza, que faz a entrega, né? Na 44 pra gente. E envia aí pra todo o Brasil. A partir de quanto? Só lembrando o pedido mínimo. A partir de 10 peças e pode ser variada. A gente envia correio. A gente envia transporte aéreo, excursão. Então, se você tiver um ônibus que tá aí e quer que a gente deixe lá pra você. Pode vir buscar aqui também na loja, né? Se você vai começar agora e não tem nenhuma forma de envio, não sabe ainda, a gente auxilia você. Você passa pra gente a sua cidade, o seu CEP. A gente vai encontrar o melhor pra você. E lembrando que aqui tem toda uma equipe preparada pra atender todos vocês o mais rápido possível. Eu acho que nós mostramos um pouco de tudo. Mas se você quiser saber mais, é só pedir o catálogo agora, né? É. Só solicitar o catálogo que a gente já vai pra você. Tudo certinho. Tira suas dúvidas. A vendedora tá preparada e tá à disposição pra tá te atendendo aí. Pessoal, então esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E nós vamos ficar aqui aguardando todos vocês. Beijinhos. Tchau, tchau.